Maluco, respeite o moço, patente alta da aula, bigode grosso Puta maluco, respeite o moço, patente alta da aula, bigode grosso Se forró na ostentação, para dar de grife, para cá se cortês Se fora porque aqui a pressão é intensa e o suco diferenciado, menino, puxa na pressão Se forró na ostentação, porque pra ostentar tem que usar beca multi-marcas Senhorita, o juiz, senhorita, o juiz, senhorita, o juiz, é moral Aqui não tem cerveja, só pra ficar chuchu, vai ter muito whisky, testes e de Red Bull Liberado pras meninas, pro negócio fica bom, vai ter muita marula e muito chandon O churrasco é liberado, vai ser uma delícia, mil quilos de carne e o dobro de linguiça Vai ter muita veganha, pra quem quiser, mas a língua está toscando, é só pra nós mulher Mas geral fica louco, como de costume, a equipe de som vai tá no último volume Ai caramba, eu tô falando absurdo, não entra mulher feia, nem homem barrigudo Os únicos barrigudo, eu vou falar nesse instante, é o DJ, o Frank e o aniversariante São dois dias de festa, só pra quem aguenta, é festa de adulto, criança não entra Vai ter uma piscina, pra ficar numa boa, vai ter vários padrões e as minas vão ser padrões Melhor festa do ano, aqui não tem ontário, ó, é festa de milionário É a melhor festa do ano, aqui não tem ontário, ó, festa de milionário Tu tá maluco? Respeite o moço Batente alta, dá um lábigo de grosso Tu tá maluco? Respeite o moço Batente alta, dá um lábigo de grosso Tu tá maluco? Respeite o moço Batente alta, dá um lábigo de grosso Tu tá maluco? Respeite o moço Batente alta, dá um lábigo de grosso Ai caramba, eu tô falando absurdo Não entra mulher feia Os únicos barrigudos Eu vou falar nesse instante É o DJ, o Frank, aniversariante São dois dias de festa Só fica quem aguenta É festa de adulto E a criança não entra Vai ter uma piscina Pra ficar numa boa Vai ter vários pratos E as vindas vão ser patroa Melhor festa do ano Aqui não tem otário É festa de milionário É a melhor festa do ano Aqui não tem otário É festa de milionário Tu tá maluco? Respeite o monstro Patente alta dá um labirante grosso Tu tá maluco? Respeite o monstro Patente alta dá um labirante grosso Tu tá maluco? Respeite o monstro Patente alta dá um labirante grosso Tu tá maluco? Respeite o monstro Patente alta dá um labirante grosso Joga pra cima A música do verão, Dani Grip Bora, Cássia Porteiros Alô pra galera da equipe Fribor de Caicô Escrefado de Caicô Muita MWM Curso Sem Empreendimento Se quer me ter, sucesso de verão Que assim eu vou me ensinar pra galera como é que faz Simbora, Dona Ingrise Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter Vai ter que mexer, vai ter que repolar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter Vai ter que suar, pra poder me bancar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter E vai ter que mexer, vai ter que rebolar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter E vai ter que suar, pra poder me bancar Celto Moreno, compositor moral Grava aí, Jorge do P.A. Puxa, bad boy, na pressa, ó Na pressa Ah, 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 só suigão, segura o suigão O chalinho que vai ficar na sua pente Isso é forró, forró, forró você, garçal Tem que ter mansão Carro importado Só andar na grife, ser amigo do Ronaldo Ter um helicóptero Só pra passear Um iate de luxo, igualzinho do Neymar Tem que ter mansão Carro importado Só andar na grife, ser amigo do Ronaldo Ter um helicóptero Só pra passear Um iate de luxo, igualzinho do Neymar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter Vai ter que mexer, vai ter que rebolar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter Vai ter que suar, pra poder me bancar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter E vai ter que mexer, vai ter que rebolar Se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter, se quer me ter E vai ter que suar, pra poder me bancar Tem que ter poder e ostentar riqueza Quero ser tratada todo dia igual princesa Fazer compra em Miami, passear em Veneza Ter uma cobertura na praia em Fortaleza Tem que ter poder e ostentar riqueza Quero todo dia ser tratada igual princesa Fazer compra em Miami, passear em Veneza Ter uma cobertura na praia em Fortaleza Esquem-me ter, esquem-me ter, esquem-me ter Vai ter que mexer, vai ter que rebolar Esquem-me ter, esquem-me ter, esquem-me ter Vai ter que suar pra poder me bancar Esquem-me ter, esquem-me ter, esquem-me ter E vai ter que mexer, vai ter que rebolar Esquem-me ter, esquem-me ter, esquem-me ter E vai ter que suar pra poder me bancar Isso é forró doceita ação A banda que chegou pra comer tudo Solta o swingão, segura o swingão Ah, 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 ah O nome dela é Tani Grife O nome dela é Kessia Corteiro Eita rapaz, tô safado demais Tô pegando até a namorada do meu pai Eita caralho, tô safado demais Tô pegando até a namorada do meu pai Isso é forró doceita ação, vim Eita rapaz, tô safado demais Tô pegando até a namorada do meu pai Eita rapaz, tô safado demais Tô pegando até... Choga pra cima, vai, vai Isso é forró da ostentação E no último ano a produções Múcio Filho com ações Essa é a banda que já nasceu estourada, mamãe Pensa em mim Peguei Patrícia de Melissa Peguei o hotel de Bruna e Bruna Gatinha lá da Zona Sul Peguei raca pintada de maquiagem Melriquei, beijei tanto a boca dela que já enjoei Peguei Patrícia de Melissa Peguei o hotel de Bruna e Bruna Gatinha lá da Zona Sul Peguei raca pintada de maquiagem Melriquei, beijei tanto a boca dela que já ir Algime e Heloisa ontem na minha cama Ilude minha prima, filha da tia Sandra Cheguei lá no sofá, vi uma gata e arrochei Dormi com ela e quando acordei não aguentei Eita carai, tô safado demais Tô pegando até a namorada do meu pai Eita rapaz, tô safado demais Tô pegando até a namorada do meu pai Eita carai, tô safado demais Tô pegando até a namorada do papai Vai, vai Ô, pressão! Isso é forro da ostentação A banda que tem sui e tem pegada Pensa que vem Peguei Patrícia de Melissa Peguei o hotel de Bruna e Bruna Gatinha lá da Zona Sul Peguei raca pintada de maquiagem Melriquê Beijei tanto a boca dela que já enjoei Peguei Patrícia de Melissa Peguei o hotel de Bruna e Bruna Gatinha lá da Zona Sul Peguei raca pintada de maquiagem Melriquê Beijei tanto a boca dela que já enjoei Algime e Heloisa ontem na minha cama Ilude minha prima, filha da tia Sandra Cheguei lá no sofá, vi uma gata e arrochei Dormi com ela e quando acordei não acreditei Eita rapaz, tô safado demais Tô pegando até a namorada do meu pai Eita rapaz, tô safado demais Joga pra cima, metalheira, vai Alô, forra do vaqueiro, isso é porra da ostentação A banda que já nasceu estourada, mamãe Essa é a única banda do mundo que a agenda nasceu primeiro que o CD Joga pra cima, vai, vai, vai Segura que esse trio é pressão Segunda de picape, desconto de pós Quarta de BM, quinta-feira de veloz Sexta de Mercedes, sábado, todo dia em vogue Domingo de Ferrari, essa vida pra quem pode? Ye-e-e-oh, garagem milionária Ye-e-e-oh, não falta namorada Ye-e-e-oh, o que é que eu quero mais? As gatas se amarram nos carrinhos do papai Ye-e-e-oh, garagem milionária Ye-e-e-oh, não falta namorada Ye-e-e-oh, o que é que eu quero mais? As gatas se amarram nos carrinhos do papai Venda de carrão, venda de carrão, venda de carrão Ye-e-e-oh, tamo junto, meu irmão Isso é falta de ostentação Olha o swing Segunda de picape, desconto de pós Quarta de BM, quinta-feira de veloz Sexta de Mercedes, sábado, todo dia em vogue Domingo de Ferrari, essa vida pra quem pode? Ye-e-e-oh, garagem milionária Não falta namorada O que é que eu quero mais? As gatas se amarram nos carrinhos do papai Garage milionária Ye-e-e-oh, não falta namorada O que é que eu quero mais? As gatas se amarram nos carrinhos do papai Venda de carrão, venda de carrão, venda de carrão Isso é forró da ostentação Venda de carrão, venda de carrão, venda de carrão Mais uma vez, mais uma vez E venda de carrão, e venda de carrão, venda de carrão Forró da ostentação Venda de carrão Joga pra cima, banda Bora ver o empresário moral, Marcelo Fofão O nome dele é Reni Cartinho, seu homem Em nome de banda, Produções O seu filho, Promoções, bora aí, edição Bora ver o patrão, Márcio Luiz Fazio Vai, vai, vai Bora, bag boy Danço automotivo de Natal Perdição Vem comigo assim Pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Pra dar o que falar Pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Puxa na pressão Foi toda produzida, vestido de santinha E ela saiu de casa louca Me chamam pra dançar, eu não tô aguentando Ele tá provocando e a daninha tá caindo Eu sei se medir do jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da ponteira, cor de rosa Pra quê? Pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Pra dar o que falar Pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Pra dar o que falar Pra, 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 suiga Pra, suiga E toda produzida, vestido de santinha O senhor sai de casa doida Me chamam pra dançar, eu não tô aguentando Ele tá provocando e a caixinha tá gostando Porque eu sei me vestido, sei do que o homem gosta Vestido apertadinho da ponteira, cor de rosa Sabe pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Eu bem e sou, senhorita do em jogo Senhorita dos Santos, é sucesso Vem cá, Multimarcas, é sucesso Só cuidam, tem tudo que cuidam A Nilson do Sangaço, Ranieri de Terezinha Diretamente do forró do vaqueiro Puxa o vale, Denis do Acordeon Essa vai tocar a equipe Friboi Alô, Tata, Caicó Espera que o forró do xentação tá chegando, viu? Alô, Juno, bala do Maranhão JP Modos, esse é Morão Marcelo Fofão Vem cá, Juno, bala do Maranhão Isso é Morão do Centação A banda que já começou a estourar MWM, Construções e Empreendimentos Esse tá estourado, viu? Busca essa barra Isso é Morão do Centação A banda que já nasceu estourando, menino Vem, 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 vem o suízo O paredão já tá ligado e as meninas vão dançando No barulho dos meus graves e os médios estrondando Todo mundo aqui no baile pode fechar a visão Você bota a mãozinha na cabeça Vai descendo até o chão Desce até o chão Chão, chão, chão Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca ele desce me olhando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca ele desce me olhando Vai, vai, dá suí não Só suí não Isso é Morão do Centação Esse menino Já tá no clima E eu vou por baixo E ele vem por cima E esse menino Já tá no clima E eu vou por baixo Vem, chão, vem, vem Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca ele desce me olhando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai, vai Campeões de bilheteria descem rodando Eu fiz o senhorita mijo E senhorita de chão Menino Essa eu aprovo Viu Tem pra dano em grife Simetria, suporte educacional A galera do João Câmara Tá ostentado Viu E quem percebe a saúde Tem pra dano em grife 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 Esse menino Já tá no clima Ele vem rebolando Eu vou rebolando E vai, vai Vem assim Vem assim Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ele desce me olhando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ele desce me olhando Desce, desce, desce até o chão, 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 desce até o chão, chão, chão Vai quicando Com o dedo na boca ele desce me olhando Bruxo salte, toque essa menina, voltou com tudo Feche a ponta as mãos, isso é uma rota sem tração A banda que já nasceu estourada, eu uso fecabo de mata Eu uso senhorita biju e senhorita de chão, menino Vem, vem do churidão Segura a banda, aceita que dói menos que forró, do chetação chegou Alexandre Manu, se empresário moral Matheus Costa, esse é estourado, menino Não vale chorar com leite derramado Se o desprezo me ensinou deixar de te amar E não vai conseguir consertar o passado Se o desprezo me ensinou deixar de te amar Tá lembrada quando eu implorei o seu amor E você me esnobou e você só me usou Nada como um dia após o outro Todo sofrimento pra você agora é pouco Tô amando agora outra pessoa Tô feliz com ela, eu tô de boa Se você tá sofrendo com o coração doendo Aceita que dói menos Tô amando agora outra pessoa Tô feliz com ela, eu tô de boa Se você tá sofrendo com o coração doendo Aceita que dói menos E aceita, vai, aceita Aceita que dói menos Aceita que essa cortez Tu tava merecendo Aceita, vai, aceita Farró da ostentação chegou Aceita, vai, aceita Tu tava merecendo Aceita, vai, aceita Mateo Lanei Não vale chorar Se o leite derramado Se o desprezo me ensinou Deixar de te amar Não vai conseguir Consertar o passado Nem que se humilhe Ou me peça pra voltar Dá lembrada quando eu implorei o seu amor Você me esnobou Você só me usou Nada como um dia após o outro Todo sofrimento nos uniga agora Vá, vá, vá Tô me mandando agora outra pessoa Tô feliz com ela, eu tô de boa Se você tá sofrendo Com o coração doendo Aceita que dói menos Tô amando agora outra pessoa Tô feliz com ela, eu tô de boa Se você tá sofrendo Com o coração doendo Aceita que dói menos Aceita, aceita Aceita que dói menos Aceita, vai, aceita Tu tava merecendo Aceita, aceita Aceita que dói menos Aceita, vai, aceita Tu tava merecendo Aceita, hein? Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Bebida na boquinha, mas vai ter que pinar Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Bebida na boquinha, mas vai ter que pinar Joga, Brasil! Vai, vai! Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Bebida na boquinha, mas vai ter que pinar Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Você quer, eu quer, vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Bebida na boquinha, mas vai ter que pinar Agora empina, bebe, bebe, empina Bebe, 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 bebe Olha que empina, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Joga a metralheira! Equipe dociante Alô da tadinha Você quer, eu quero Vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Bebina na boquinha, mas vai ter que empina Agora empina, bebe, 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 empina Vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Bebina na boquinha, mas vai ter que empina Agora empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, 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 empina Empina, vai dando grife Vai que se gosteis assim vai Olha que empina, bebe, 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 empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, 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 empina Agora de coxa, de coxa, vai, vai Olha que empina Bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Vai, Dani Gripe Bora cá, Cé Cortez Equipe Matapoi O pressão Pra ter essas suas gatas Achei que é o Cê tá, menino Tem 15 mil por mês, não É um milhão, viu 15 mil por mês Pra passar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá, malu Pra ter essa gata Tem que ter gado no baixo 15 mil por mês Pra passar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá, malu Pra ter essa gata Tem que ter Que se forrou da citação A banda que já vai ser estourada, menino Puxa o pé de boi na pressão É contigo, cara da mente de Pernambuco Esse é moral Chando que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Aí você esquece que tem a manutenção Pra ter essa gata Pra ter essa gata tem que ter Aí você esquece que tem a manutenção Você quer botar banca A banda que já vai ser estourada, menino Puxa o pé de boi na pressão E paredão E paredão na perna verde Se é chocãozão Esse é seu automotivo de Natal Rodrigo, garoto da Paraíba Alan, Sidera, Alpídia E toda a galera do Bessa Grill Que eu amo de coração Isso é forró do citação Isso é forró do citação Bumbu na parede Bumbu na parede Vete o bumbu na parede Bumbu na parede Bumbu na parede Bumbu na parede Puxa meu batera Câmbio de bilheteria Simetria Suporte internacional Sou automotivo de Natal Sou automotivo de Natal Fica multimarcas que veste Mas a novinha já meteu O bumbu no chão Mas a novinha já meteu O bumbu na garrafinha Mas a novinha já meteu O bumbu na latinha Agora vai meter Vai, vai Mas a novinha já meteu O bumbu no chão Mas a novinha já meteu O bumbu na garrafinha Mas a novinha já meteu O bumbu na latinha Agora vai meter comigo assim Bumbum na parede Celta camarão, pelo paredão das coelhinhas Eu aprovo, menino, paredão fênix, diretamente de areis Esse é moral Mas a novinha já meteu o bumbum no chão Mas a novinha já meteu o bumbum na garrafinha Mas a novinha já meteu o bumbum na latinha Agora vai meter, vai, vai Mas a novinha já meteu o bumbum no chão Mas a novinha já meteu o bumbum na garrafinha Mas a novinha já meteu o bumbum na latinha Agora vai meter comigo assim, vem Bumbum na parede Vem o suigão, segura o suigão Natal, download, história e ostentação Vem conosco, a moda agora é orneta Matembrunonatalmix.com Estouro, viu? Que não te manda produções Munte o filho promoções Isso é forró da ostentação A banda que já nasceu estourada Bora meu patrão, Rani e Costa Forró da ostentação vai tá aí no carnaval, viu meu patrão Bora meu amigo Marco Júnior Ninguém segura esse filho não, pai Vem Olha aqui, mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Sol tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão que eu mesmo vou passar Mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Sol tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão que eu mesmo vou passar Mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Sol tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão que eu mesmo vou passar Mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Sol tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão que eu mesmo vou passar Vem no popozão que eu mesmo vou passar Até chegou o fim de semana, todo mundo esticado Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado Domingo ensolarado, só combina com cerveja Dois tentação enquanto a noite não chega Amor é no início a qualquer um que chega perto Eu tô parceiro, eu tô esperto Mas eu já dei um papo, se sai a seu cura olho Ela já tem dona do juninho, vai E mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Sol tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão que eu mesmo vou passar Mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão, joga pra cima Vai, vai Bora meu patrão e demora Bora Marcelo Fofão Olha que mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão, vem assim, vem Olha, chegou o fim de semana, todo mundo enxingado Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado Domingo ensolarado, só combina com cerveja Vem no ostentação enquanto a noite não chega Amor e noriça qualquer um que chega perto Se eu já... Eu tô esperto, eu tô esperto Já dei o papo, se sai a seu cura olho Ela já tem bom, né? Dois juninho, vai! E mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão, que eu mesmo vou passar Mete o dental e passa o olho no bumbum Mete o dental e passa o olho no bumbum Só tá esquentando, então pode relaxar Vem no popozão, joga pra cima Bora meu amigo Inácio História, o quadro, a ostentação aí na Rádio 16FM Que caiu, come, irmão! GIT Fotografias Alô Gabi, alô Douglas Tamo junto! Olha o batidão Diz, Dani Grifo, vai! Assim, ó Eu bebi Tu bebeu E nós Bebemos E aí? E aí? Eu bebi Tu bebeu E nós Bebemos E aí? E aí? Vai! 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 Joga a mão pra cima Isso é forradorzinho da céu Eram bichimada produções Olá Ricardinho Chegando na balada Chegando na balada Eu e a mulherada E ela na tequila E só na gachaze Curtindo forrozão Ao som da ostentação Tudo é da vez Bebendo só guaraná Aí a coisa piorou Olhei no celular Quando vi Era amor Foi quando olhei pro lado Estavam meus amigos Tudo embriagado E eu bebi Tu bebeu E nós Bebemos E aí? Eu bebi Tu bebeu E nós Bebemos E aí? E chama o tag Chama o tag Chama o tag Chama o tag A mulherada já tá louca Querendo ir lá pra casa A mulherada já tá louca Querendo ir lá pra casa Chama o tag 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 Bebendo só guarana, aí a coisa piorou Olhei no celular, quando vi era amor Foi quando olhei pro lado Estavam meus amigos, tudo embriagado Eu bebi, tu bebeu E nós bebemos E aí? Eu bebi, tu bebeu E nós bebemos E assim vai, vai A mulherada já tá louca Querendo ir lá pra casa Chama o táxi, chama o táxi, chama o táxi A mulherada já tá louca Querendo ir lá pra casa Chama o táxi, chama o táxi, chama o táxi Joga pra cima! Bora meu amigo Cleide Simplice, ô! Galera do Ferra Samba do Brasil! É isso, Dani Grif, vai! Essa é a banda que estourou em uma semana Joga pra cima! O nome dele é Assuna, meu perro com sal Essa música eu vou dedicar Ao meu amigo Valdir, estreia Galera de Ponto Alto, a cidade da nossa cantora Dani Grif Restouro, jura em ostentação E eu mais ou menos assim, ó Alô, amor Estou doente Estou doente E já vou dormir Amanhã quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo Beijo, se cuida e tchau Amigo! Eu fui varrear Perco a namorada Mas não largo a putaria Se ela me deixar Aí é que eu vou beber Rapariga, todo dia Rapariga, todo dia Essa é a forma de ostentação A banda que tem swing e tem pegada É assim como o Flypink diz Opressão! Alô, amor Estou doente E já vou dormir Amanhã quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo Beijo, se cuida e tchau Amigo! Eu vou varrear Perco a namorada Mas não largo a putaria Se ela me deixar Aí é que eu vou beber Rapariga, todo dia Eu vou varrear Perco a namorada Mas não largo a putaria Se ela me deixar Aí é que eu vou beber Rapariga, todo dia Vai! Vai! Eu não te mando a produções O seu filho promoções Vai! Ricardo, seu amor! Bora aí, Vissão! Que swing é esse, banda? Bora, Xandinho Bora aí, Vissão Paiva Fez besteira Fez besteira Me deixou solteiro Em plena sexta-feira Fez besteira Me deixou solteiro Em plena sexta-feira Bora, bora! Bora, meu patrão, e o que agora? História, essa banda aí Açoca que é a quebração, meu irmão! Uhul! Olha o swing! Em casa eu não fico de bobeira Vou me arrumar, eu vou cair na bagaceira Já convidei as novinhas Toda arrumada O uísque e rádio Vamos tomar uma gelada Beijar na boca Fazer amor Aproveitar a noite Que solteiro hoje eu tô Beijar na boca Fazer amor Aproveitar a noite Que solteiro hoje eu tô Tá me ligando No indivíduo Eu sei que é a mulher Porque é o esquema conhecido Tá me ligando No indivíduo Eu sei que é a mulher Porque é o esquema conhecido Vai morrer de ligar Morrer de ligar Só na segunda-feira Pra ela que eu tô voltado Vai morrer de ligar Morrer de ligar Só na segunda-feira Vem se me viver Fez besteira Fez besteira Me deixou solteiro Em plena sexta-feira Fez besteira Fez besteira Me deixou solteiro Mais uma vez Manhã vem assim Vai E fez besteira Fez besteira Me deixou solteiro Em plena sexta-feira Fez besteira Fez besteira Joga a mão pra cima E grita vã Vai Vai Tudo cd de pesqueira Gosta da sacanagem Vem assim Em casa eu Não fico de bombeira Vou me arrumar Eu vou cair na bagaceira Já convidei As novinhas Toda arrumada Whisky e Red Bull Vamos tomar uma gelada Beijar na boca Fazer amor Aproveitar a noite Que solteiro Hoje eu tô Beijar na boca Fazer amor Aproveitar a noite Que solteiro Hoje eu tô Tá me ligando No inibido Eu sei que é mulher Porque é um esquema conhecido Tá me ligando No inibido Eu sei que é mulher Porque é um esquema conhecido Tu vai morrer de ligar Morrer de ligar Só na segunda-feira Pra ela que eu vou voltar Vai morrer de ligar Morrer de ligar Todo mundo fazendo assim Vem E fez beijar Fez beijar E deixou solteiro Em plena sexta-feira Fez beijar Fez beijar E deixou solteiro Vai minha dança assim Vai E fez beijar Fez beijar E deixou solteiro Em plena sexta-feira Fez beijar Fez beijar E deixou solteiro Joga pra esse momento Vai, vai Aceita que é melhor, senão tu vai ficar doido, meu irmão Brrrrra-se É que me pega a ação Bora, meu irmãozinho, tá vindo Araújo? Chora, bora por aí, meu irmão, vai Arrocha, mamãe Isso é porra da ocitação A banda que o povo estourou em uma semana, mamãe A bosta da sacada Joga pra cima Vai, 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 vai Aqui é a pração, Dona Ingrid Os amados de Bahia Formosa Vão dançar o caramba com a gente, viu? Viu, se vai Novinha, não sei seu nome, mas agora eu vou falar Me dar uma brincadeira e você vai querer brincar Novinha, não sei seu nome, mas agora eu vou falar Tentaram a brincadeira e você vai querer brincar É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa Vai, Dani Grifo, vai É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa Se der ímpar, você me dá É ímpar, é pá É ímpar, é pá Joga pra cima Vai, vai, vai Ele é o que me sinto, ele é de caipão Bora, Nilson O que eu quero mais enxurado no Brasil Suí, que é bad boy Novinha, não sei seu nome, mas agora eu vou falar Inventaram a brincadeira e você vai querer brincar Novinha, não sei seu nome, mas agora eu vou falar Inventaram a brincadeira e você vai querer brincar É impa, é pá, é impa, é pá Se der impa, você chupa, se der pá, você me dá Os grifados de Caicóia, que desfimou Bora Daniel Tavares, Bora Matosso Bruno, Natal Picks Gravações Pimenta Gravações Vem aqui, Dani Grife, é verdade, você tem a resposta, é? Tenho sim, aprendi com o Flypick do farró de grife, agora eu vou ensinar também Bota pra descer, me mostra aí, vai E foi brincar de parou, e faz vejo o que aconteceu Gatinho perdeu a linha do resultado que deu A brincadeira era a vera, não adianta chorar Brincou de parou, e com as joelhas vai Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho cê vai Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho, vai me dar Júnior tentação, tu vai me dar, viu? Faça comigo não, Danegrim, faça não De hora que você foi Ombra é seu E veja o que aconteceu O gatinho perdeu a linha no resultado A brincadeira era vera, não adianta chorar A brincadeira era vera, não adianta chorar Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá E fudeu, gatinho E fudeu Joga pra cima, Danegrim, faça não Os grifados de caigas vão dançar comigo, viu? A banda que tem suíça de pegada, seu doidinho Gatinho beleu a linha no resultado que deu A brincadeira era vera, não adianta chorar Brincou de parou e vai joelhou, Juninho Vai me dar, vai me dar, vai me dar, vai me dar Ih, fudeu, Juninho, não te pega Deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá, deu pá Ih, fudeu Deu pá, 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 deu pá Ih, fudeu Deu pá, 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 deu pá Ih, fudeu, gatinho Toma, 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 toma Sente a pressão, sente a pegada, sente o swing A banda que tem swing tem pegada, Dani Grip Pra cima A, a A, a A, a Simetria, suporte, educacional Pitstop, mistura de sabores Natal, download Esse é moral Campeões de bilheteria Tchoncão, A, Estouro Jojo, Baceres No 7 de setembro A sua amiga me ligou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Estar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de bondade nós vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Que nos meus olhos ainda existe amor Fiz o que passou da minha vida Eu te esperarei E eu te esperarei E eu te esperarei Sucesso com a rodoxetação É pra se apaixonar Lô, Jorjó, Baceres Estourado Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Essa cortez veste Senhorita de juro E senhorita de chance É sucesso Azul Azul Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E tá com medo de amar É E tá com medo do amor E aí Deixa a página virar É E deixa o coração e força Se abrir Vai Beijando minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rasgando o sentimento No movimento Do carinho que a gente fez Vai Beijo na minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rasgando o sentimento No movimento Do carinho que a gente fez Segura, sonhão, eu que mora Nosso parceiro moral Chantinho Lima Os teimosos de Natal Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar É E tá com medo do amor E aí Amores que verem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amagam Ah 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 E não pedimos o filho Cláudio sonhos Manda promoções E de sumpra e vá E socorro da situação Promete pra mim Pelo menos Tenta Que vai se esforçar Em ver se não inventa Você vale muito Mas que essa história Saiba que tudo muda Muda, muda Você vai esquecer Essa ideia Que te favorece E que quando pensava Que talvez existisse Um amor verdadeiro Amiga, você só se encanava São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amagam Ah 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 Deixa de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda essa fantasia E se muito mais Porque tu não está louca Louca, louca Ah Deixa de chorar Pegue essa cabeça E deixa pra lá Quando passar o tempo Vai olhar pra trás Sabe que chama louca Louca, louca São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amagam Amores que amagam E com vocês agora Eu vou convidar pra dividir Uma canção comigo Minha amiga Foi pique do forró de gripe Aceita gostosa Agora que tu manda São as gostosas Janinha Isso aqui é sucesso menino Forró da ostentação Canta pra mim vai Mais homem docinho Eu te pedi Que me levasse a sério Construí palmas e castés Eles serem Por muito tempo antes De te ter Eu li, eu li Seu manual inteiro Descobri Troca os seus segredos Desenhei Um mapa que me leva A você E a gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você jogando bola Eu era modelo E adorava dançar Praia, cinema Festinha no ar Como é que é Dani Grifel? Saco doce ou doutor? Saco frio ou calor? Mando flores ou beijinho em sua mão? Escreve em casa Escondendo um escurinho E você É só pedir com o coração Saco doce ou doutor? Saco frio ou calor? Mando flores ou beijinho em sua mão? Escreve em casa Escondendo um escurinho E você É só pedir com o coração Eu te pedi Que me levasse a sério Construí palácios e castelos E esperei Por muito tempo antes de te E eu li Reli Seu manual inteiro Descobri Todos os seus segredos Desenhei Um mapa que me leva A você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você jogando bola Você era modelo E adorava dançar Praia, cinema Festinha no ar Estrava doce ou doutor? Frio ou calor? Hoje dou beijinho em sua mão Escreve em casa e esconder Escreve em casa e esconderam Escreve em casa e esconderam Escreve em casa e esconderam Escreve em você É só pedir com o coração Se tudo não ajudou, frio, eu sou calor Mas o beijinho do amor Escurinho ali você é só pedir pro coração Se o tempo não ajudou, tá com frio, eu sou calor Mando flores no oizinho, ó Flypink Não é, não é Isso é forró da ostentação Valeu Flypink, você é sempre bem-vinda Eu sou a minha dona e grife Quando eu forró da ostentação isso aqui é sucesso garantido Meu nome é Gimbala Produções Que tem isso e que tem Não me deixa sucesso, viu, Flypink? Vamos se ofir Valeu